Eu acho que é melhor pra mim eu não romantizar mais tantas coisas. Eu sofria muito o tempo inteiro. Eu ainda tenho vários sonhos, mas não tem nada a ver com a minha vida amorosa. Isso me entristece, não. A vida é assim mesmo. Mas é por isso que você tem um relacionamento com alguém que está sempre ausente? É óbvio que eu não lido bem com o cotidiano de um relacionamento. Nós temos esses momentos empolgantes, ele vai embora, eu sinto saudade, mas pelo menos eu não morro por dentro. Quando alguém gruda em mim eu me sinto sufocada. Peraí, você está dizendo isso daí, mas agora há pouco mesmo você disse que não podia ficar sem amar e ser amada? Quando acontece eu começo a ficar enjoada. É uma desgraça. Eu fico feliz de verdade quando estou sozinha. Estar sozinha é melhor do que estar ao lado de um amante e sentir solidão. Não é tão fácil ser romântica. Depois de algumas desilusões você simplesmente aceita o que a vida tem para te dar. É, eu sinto muito. Mas não é tão ruim assim ainda não, né? É, sei lá. Sabe, nem é isso. Eu até estava bem até ler o seu maldito livro. Ele mexeu comigo. Entende? O seu livro me fez lembrar como eu era romântica, como eu era otimista com as coisas. E agora eu não acredito em nada relacionado ao amor. Eu não sinto mais nada pelas pessoas. De certa forma eu coloquei todo o meu romantismo naquela noite. Eu não fui mais capaz de sentir isso de novo. Parece que aquela noite arrancou um pedaço de mim. E eu dei esse pedaço para você. E você vai vai embora. Olha, eu estou feliz de estar aqui com você. É sério. Eu? E que bom que você não tenha me esquecido. Tá? Eu não esqueci. E isso me irrita. Você vem aqui para Paris. Todo romântico. E casado. Maldito. Eu não me entenda mal. Eu não estou tentando ficar com você. Só me faltava um homem casado. Também já passou há tanto tempo que Não se trata mais de você. Se trata daquele momento. Aquele tempo que Não volta mais. Você. Você está falando isso tudo, mas Você nem se lembrava daquela nossa transa. Claro que lembrava. Jura? As mulheres fingem esse tipo de coisa. Fingem? O que você queria que eu falasse? Que eu lembro do vinho do parque. Nós dois vendo as estrelas. O sol nascendo. Nós transamos duas vezes, seu idiota. Ela quer saber, eu estou feliz de ver você. É sério. E eu gosto de ficar com você. Eu não ligo que você tenha se tornado uma ativista, maníaca, depressiva, brava. Eu gosto de você. Eu gosto de estar aqui com você. Eu sinto o mesmo por você. Eu sinto o mesmo por você. Desculpa. Eu precisava desabafar. Você acha que você é a única que está morrendo por dentro? A minha vida, ela é assim, um tremendo pesadelo. Tipo, dos grandes ainda. Eu às vezes acho que eu só sou feliz quando eu posso estar com o meu filho. Eu tentei de tudo, sério. Tentei terapia de casal. Tentei coisas que eu nem imaginei que eu seria capaz de fazer. Eu acendi velas. Eu comprei livro de alta ajuda. Eu... Langerris. Ah, velas aditaram? Claro que não. Claro que não. Eu... Eu não amo, sabe? E... Eu nem vejo, assim, um futuro pra gente, sabe? Mas aí eu... Eu estou lá em casa e olho o meu filho sentado à minha frente e vejo... Eu penso que eu seria capaz de fazer... Sofrer qualquer tortura pra poder ficar com ele... Todos os instantes da vida dele, sabe? Eu não quero perder um só instante. Mas por outro lado, não tem infelicidade na minha casa. Não há riso. E eu não queria que ele fosse criado num ambiente assim. Não há riso? Que horror. Meus pais estão casados há 35 anos e até quando eles têm uma briga feia... Eles acabam rindo, como nós. Eu só... Eu só não quero me tornar um daqueles caras que... Chegam aos... Se divorciam aos 52 anos de idade... Admitem que nunca amaram a esposa e... Sentem que a vida... Foi sugada por um... Por um... Aspirador, sabe? Eu... Eu... Eu quero muito ter uma ótima vida. E eu quero também que ela... Que ela também tenha uma ótima vida. Ela merece isso. De verdade. Só que a gente tem... A gente tem esse relacionamento falso. É... Com essas responsabilidades e... Essa ideia de como as pessoas... Acham que deve ser a vida e... E aí eu tenho esses sonhos, assim. Que sonhos? Eu tenho um sonho que... Eu sonho que eu estou em pé numa estação... E você passa diante de mim... Num trem, assim. E esse trem vai passando, vai passando, vai passando. E quando eu vejo... Já foi embora, sabe? E aí eu acordo... Sono frio. Você está entendendo? Eu sonho também. Tem um outro sonho que você está... Está comigo na cama... E está grávida e... Completamente nua. E aí eu quero tocar você, mas você... Não quer ser tocada. Então você desvia o olhar. Aí eu... Tento tocar você mesmo assim... E consigo tocar seu tornozelo. E sua pele é tão macia... Porque eu... Eu acordo, assim... Em prantos, sabe? E a minha mulher está ali, olhando para mim. E... E eu me sinto tão distante dela. Eu sei que isso tudo está errado, sabe? Que... Eu devia estar... Eu devia... Viver de uma outra forma. Não podia continuar vivendo assim, mas... Olha, talvez... Talvez eu tenha... Desistido daquela ideia romântica do amor, sabe? Aquela... Talvez eu tenha desistido daquela ideia... Romântica do amor. Naquele dia que você... Que você não apareceu. Quando eu li o artigo, eu pensei que a sua vida fosse perfeita. Família, filho, autor, publicada. Mas sua vida é pior do que a minha. Desculpa. Não, você está feliz com isso. Você que está aliviada porque eu descobri que a minha vida é pior que a sua. Você me animou um pouco. Que bom. Não, não... Fui, hein? Fui. 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 Obrigado.